Caixas misteriosas aparecem em Praia de Salvador. Material apareceu na Praia do Flamengo e foi removido nesta segunda-feira, 2, pela Limpurbi. Marinha coletou a amostra e vai avaliar objetos. Ao menos oito caixas misteriosas apareceram na Praia do Flamengo, no bairro de Estela Maris, orla da capital baiana. O material foi removido nesta segunda-feira, 2, pela Empresa de Limpeza Urbana de Salvador, Limpurbi. Assista ao vídeo acima. As caixas foram retiradas da faixa de areia com auxílio de um caminhão com guindaste, por causa do peso. Segundo Limpurbi, a Marinha coletou uma amostra para avaliar do que se tratam as caixas misteriosas, junto com o Instituto de Geossciências da Universidade Federal da Bahia, UFBA. O restante do material será pesado. A Limpurbi informou ainda que aguardará um posicionamento da Marinha sobre onde as caixas serão guardadas. Por meio de nota, a Capitania dos Portos da Bahia informou que pacotes sem identificação estão sendo encontrados no litoral do Nordeste desde 2018 e que não foram registrados acidentes náuticos na região que justifiquem o aparecimento dessas caixas. Disse ainda que um material semelhante foi encontrado no dia 26 de julho, na Praia da Costa de Sauípe, em Mata de São João, cidade da região metropolitana de Salvador. O G1 entrou em contato com a Prefeitura do município, que ficou de verificar a situação. Ainda em nota, a Capitania dos Portos informou que mandou equipes de inspeção nas duas localidades para apurar informações e tomar as medidas cabíveis. A instituição também detalhou que o material encontrado não apresenta características poluentes e que será descartado pelas autoridades competentes. Leia também. Veja mais notícias do Estado no Geuma Bahia. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia e de muitas outras.